E nós já começamos essa edição do Brasil em Dia com o lançamento em Teresina, no Piauí, do Brasil Sem Fone. Fome, o plano tem a meta de retirar milhões de brasileiros e brasileiras da situação de insegurança alimentar no país. E para atingir esse objetivo vão ser trabalhadas ações e metas numa grande iniciativa interministerial, que também prevê caravanas para identificar populações vulneráveis e parcerias com a sociedade civil. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. São 80 ações, 100 metas e 24 ministérios trabalhando juntos para tirar o Brasil do mapa da fome até 2030 e reduzir a pobreza no país. Atualmente, 33 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar grave, sendo 27 milhões nos centros urbanos. O plano tem três eixos, ou seja, três grandes objetivos. No primeiro, acesso à renda, ao trabalho e à cidadania serão integradas políticas como Bolsa Família, a busca ativa pelas famílias em situação de fome e a valorização do salário mínimo, além do Programa Nacional de Alimentação no Sistema Único de Assistência Social. O segundo eixo, alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo, prevê, por exemplo, ações envolvendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, a Política Nacional de Abastecimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos e a Formação de Estoques de Alimentos. Já o terceiro eixo, mobilização para o combate à fome, quer fortalecer o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, além de realizar caravanas por todo o país e organizar uma rede de iniciativas da sociedade civil. Ronaldo vende frutas e verduras em Teresina, no Piauí, há mais de 30 anos. Com cinco filhos em casa, ele reconhece a importância de ter acesso a produtos saudáveis e de qualidade. Eu acho melhor, melhor porque as crianças ficam mais saudáveis, mais fortes, com frutas e verduras. A ideia do programa é melhorar a renda das famílias mais vulneráveis, para que elas possam comprar alimentos, além de aumentar a produção e o consumo de alimentos saudáveis e sustentáveis. Durante a cerimônia de lançamento do programa na capital piauiense, o ministro Wellington Dias disse que será feito controle e acompanhamento da população para combater a fome. Nós vamos de novo tirar o Brasil do mapa da fome. A partir deste início do seu governo, ano a ano, nós vamos estar acompanhando um conjunto de ações monitoradas para, ano a ano, novamente, reduzir a pobreza no Brasil. Durante o evento, também foi anunciado o repasse de 25 milhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar, que vão abastecer mais de mil cozinhas solidárias em 25 estados e no Distrito Federal. É por isso que a gente só vai acabar com a fome de verdade quando a gente estiver garantindo que todo o povo trabalhador tenha um emprego e por esse emprego tenha um salário e por esse salário ele possa criar a sua família, comprar o que quiser para comer, comprar o que quiser para beber, comprar o que quiser para vestir, o que quiser para calçar. É esse país que nós temos que construir.